Música Mais um ano letivo se inicia e os professores voltam para as salas de aula inseguros e sem perspectivas de reajuste salarial. A valorização profissional, mais uma vez, mostrou existir somente nos discursos oficiais e eleitoreiros. Por isso, a luta é permanente e razões para ir às ruas não faltam. Primeiro, essa forma de contratação indigna, que é a do professor categoria O, isso a gente vem denunciando, denunciando. Já está há cinco anos nesse modelo de contratação, não dá certo, dá final de ano, os professores estão o tempo todo com a faca na cabeça. Isso quer dizer, não é justo, e ao mesmo tempo é uma coisa assim, faz o concurso, mas ao mesmo tempo não faz toda a chamada do concurso, porque tem remanescentes aí, então poderia continuar com a chamada do concurso. Os professores lutam por condições de trabalho que lhes permitam oferecer ensino de qualidade. Lutam pela implantação da jornada do piso, contra o fechamento de classes e escolas, pelo fim da superlotação das salas de aula, da escola integral do governo do estado e das escolas de lata. Lutam também contra as alterações curriculares que reduzem disciplinas ou número de aulas, e pelo direito do uso das faltas e licenças médicas para efeito de aposentadoria. E o que é mais ruim ainda é conviver com a situação em que estão as escolas públicas. Se você considerar, por exemplo, que foi retirado das escolas todo o dinheiro que estava e que é previsto para a limpeza das escolas, garantir a higiene mínima das escolas e a pequena administração, isso foi retirado tudo 30 de outubro. As escolas estão sem dinheiro. Então quer dizer, onde está esse dinheiro? Para que fizeram isso? Por quê? Na reunião que eu tive, a secretaria disse, não, esse dinheiro é só pedir que está lá. Não é verdade. Não é isso que a gente está discutindo, não é isso que a gente está ouvindo dos professores. Não, falta dinheiro, falta papel higiênico. Aliás, tem o professor dizendo que estou levando de casa. Olha o absurdo que nós estamos no estado mais rico da nação. Escola sem dinheiro e professores com salários abaixo da média. Quando comparados com outras profissões de nível superior. Isso demonstra o pouco caso com a educação. Mas a nossa luta hoje é pelo 75,33% comparativamente com as outras categorias profissionais. Vocês sabem que nós fizemos essa pesquisa entre 21 categorias profissionais e depuramos o quê? Que a média dos salários dos profissionais está em torno de 4.237. É que nós ganhamos em torno de 2.600 reais. Então, a diferença entre isso e mais os 4.237 e os 2.600, dá em torno de 75,5, quase 77 por 76%. Portanto, nós precisamos de ter 75,33% rumo ao piso do Diese por 20 horas semanais, que é a nossa luta histórica. Mas que nós temos que ter a nossa composição de ganho real de salário para termos dignidade. Porque não dá para o Estado mais rico da nação pagar para um professor 2.600 reais. A valorização dos profissionais do magistério não se restringe apenas aos salários. Mas estes não podem ser ignorados. A meta 17 do Plano Nacional de Educação, sancionado no último mês de junho, trata de forma direta desta questão. Só que não basta se não tiver também um amplo debate e uma carreira atraente de forma a garantir que os atuais profissionais continuem na profissão e os jovens queiram ser professores. Porque há aí uma queda vertiginosa dos cursos de licenciatura, das matrículas nos cursos de licenciatura e mesmo a opção nos vestibulares, porque não há interesse em ser professor, porque não há uma valorização a contento. Uma educação de qualidade, essa é a verdadeira mudança que nós precisamos. A transformação deve começar pela valorização do profissional, que está ao lado de seus alunos 200 dias por ano. E por isso, sabe o que é preciso para alcançar a tão desejada qualidade no ensino. Outra questão no que diz respeito à própria falta de água mesmo, né? Isso é um fator que é preocupante para nós, é um fato preocupante, não só para todos os cidadãos paulistas, mas espera aí, se vai faltar água nas casas, vai faltar nas escolas. Como é que as escolas vão funcionar? Como é que as merendas serão feitas? A merenda. Como é que os banheiros serão lavados? A higiene mínima e a água de bebê, porque as crianças já estão sendo orientadas a comprar água para levar para as escolas. E a água está encarecendo. Para debater as questões de falta d'água e energia, a APOSP organizou no mês de setembro de 2014, uma webconferência com especialistas no assunto. Bom, eu acho que já é de conhecimento de todos nós que falta água em vários bairros da capital, em várias cidades da grande São Paulo. A situação já é conhecida que é extremamente grave. Eu fui membro do comitê de bacia do Alto Tietê, eu posso dizer por minha própria experiência. Desde 2004, nós já estamos alertando ao governo do estado que isso pode acontecer. Não fez nada. Bom, a verdade é, por que nós alertávamos isso? Mas, enquanto aumentava, na grande São Paulo, o consumo de água, está certo? Diminuía a produção de água nos reservatórios. Isso tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com vários fatores que eu vou abordar em seguida. Então, aumentava a quantidade de água que se consome e diminuía a quantidade de água que estava nos reservatórios. Não precisa ser cientista, nem matemático, que isso um dia vai dar um problema. E, o que que aconteceu é o seguinte, mas de repente vinha aquelas famosas chuvas intensas que enchiam a cidade, aí aquilo ali mascarava, ou dava a entender, não, não tem problema, porque vinha aquela intensa precipitação e se jogava o problema, como sempre, de barriga. Mas, sempre alertávamos, corremos o risco. Bom, a verdade é que a situação tem de piorar, porque não podemos pensar só nesse período de verão. Nós temos que pensar que esse reservatório tem que ser, para voltar à normalidade, tem que ter muita chuva. E, se não chover o suficiente no próximo verão, o que que vai acontecer? No próximo período de inverno, de estiagem, a crise pode até ser pior. Então, é uma medida, que a linha que o governo está tomando, totalmente imediatista. Não é só a Cantareira e a nascente do São Francisco que estão com problema. O Rio Pardo, no interior de São Paulo, já está com seca faz tempo. Lá também tem várias usinas. A gente vai ter um problema não só de falta de água, como também de falta de energia. E eu queria só dizer que mudar a matriz energética é importante, importantíssimo, mas é importante que também se faça uma geração de energia descentralizada, local, e que não se pense também em grandes projetos de geração de energia, porque o mesmo problema de Belo Monte, por exemplo, é o mesmo problema que vai ter com o Rodoanel e com todos esses projetos de grandes infraestruturas para a geração de energia. Então, não é solução só um grande parque eólico, um grande parque solar. Eu acho que a grande questão para nós, que tem que estar claro aqui, é o seguinte, qual deve ser, qual é que deve ser o papel dos trabalhadores em geral nesta luta contra a crise climática mundial e aqui no estado de São Paulo, mas eu acredito que em outros estados tenha estado acontecido, como a gente resgatar a água como nossa, que é um pouco da publicização, torná-la pública, nossa, e não a privatização das águas. Legenda Adriana Zanotto